Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos de volta no nosso parque da Califórnia, no Jurassic World, o último mapa da campanha do game Pelo menos da campanha inicial, se você quiser mais Jurassic World, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Deixa um comentário bem bacana, certo? E do último vídeo nada mudou, passou um tempinho, acumulei uma grana Porque se você não viu o último vídeo, vai lá ver, a gente quase faliu, foi bem engraçado Mas deu certo, tamo com o engenheiro, consegui fazer as ampliações que eu queria pra este lado daqui do cenário, certo? Então, lembra aquele lado da montanha que eu achei que não ia ter muito uso? Tá lá, tá com uso aqui, consegui ampliar um pouquinho, ficou um pouco torto, teve que circular aqui Mas acho que é espaço suficiente pra gente conseguir trazer mais dinossauros pro nosso parque Eu já vou fazer uma instalaçãozinha, na verdade não, na verdade eu já vou direto mandar uma expedição A gente tem agora já como pegar aqui em Albuquerque o Trodonte Aqui em Fênix, a gente tem como pegar o Metriacantossauro em San Bernardino O Dilophosaurus, nossa o Dilophosaurus é muito legal, né? E o Alossauro aqui no... Mano, eu vou pegar o Dilophosaurus, o Dilophosaurus em San Bernardino é muito legal, velho A gente precisa de quatro pra pegar, então só o Elz consegue ir sozinha fazer essa tarefa E é isso aí, a gente já vai preparar, e o Dilophosaurus ele é menorzinho Então eu acho que aqui vai ser um bom lugar pra ele, eu já preciso também preparar isca viva pra ele, né? Beleza, eu não sei quantos vão vir, mas a princípio dá pra esperar ele chegar E a gente vai melhorar as nossas notas Enquanto isso, deixa eu pegar minha guarda florestal e adicionar de tarefa pra eles Dá uma olhadinha, vê se estão todos os dinossauros bem por enquanto Até porque daqui a pouquinho chega mais um Dilophosaurus aí E a gente vai precisar dar um grauzinho nele, né? Ah, eu posso fazer pesquisa também, mano Agora começou a sobrar uma graninha boa pra gente fazer umas pesquisas Eu vou fazer pesquisas de estrutura aqui no caso, né? Então vamos fazer melhorias pro... Por que eu não posso? Funcionários ocupados... Ah, falta um Vamos ver se eu consigo treinar um deles aqui O Re, o Re pode dar um grauzinho aí na logística dele Eu vou dar ele aqui no máximo possível Show E agora eu posso fazer a nossa pesquisa de melhorias aqui pra nossa base Dar uma estruturada melhor Por aí mais alguém Iniciar pesquisa Bravo Seguimos avançando Assim que a gente puxar o Dilophosaurus A verba do parque vai subir, né? Então a gente vai ficar tranquilão pra gente... Opa, eu não esqueci de fazer já o portão aqui O primeiro portãozão Colocar o portão neste lado Colocar a torre de observação por aqui Seis Dilophosaurus Ok Ok, são muitos Dilophosaurus Três, quatro, cinco... Seis Beleza? Beleza, cadê meu carro? Cara, tem que tomar muito cuidado com o Dilophosaurus É agressivaço É um bicho complicado Mas eu já vou mandar a próxima expedição enquanto isso Não vou perder tempo Aqui a gente tem um Hererassauro Caraca, que irado esse aqui, velho Quatro de pesquisa necessário O Elzo pode ir lá fazer esse Vamos só ver qual que é a condição que esses dinossauros se encontram Seis Dilophosaurus Eu trouxe pra eles Floresta ausente, doença não diagnosticada Beleza, então calma aí Que agora a gente vai ter que reduzir aqui um pouco a velocidade do processo Porque eles estão doentes Não sei se muito... Quatro deles estão doentes, beleza Ah, não faz isso, mano Calma Floresta ausente Eles quer... Ai, caralho Putz, a grila Tem que tranquilizar todos Ai, que merda, mano Eles estão doentes Eles precisam de floresta Beleza, Dilophosaurus é um bicho, mano Extremamente agressivo, tá ligado? Vou dar um grauzão de floresta aqui pra eles Também preciso entender que mais eles precisam É... Só floresta Mano, eles precisam de muita floresta Eles gostam de ficar no meio da floresta Eles nem ligam tanto pra espaços abertos Quanto eles ligam pra ter floresta pra caramba aqui Os bichos estão atrapalhando pra eu consertar a cerca, mano Deixa eu ter uma noção de como ele tá Tá, ele tá feliz agora que eles já tem a floresta Mais ou menos necessária Nisso já chegou mais três Herreirasauros Deixa eu colocar eles aqui na grade do lado Um erro foi cometido, hein, senhores Um erro foi extrema... Um erro muito feio foi cometido aqui Pode dar ali os três aqui Mas eu preciso fechar esse muro urgente Cara, inclusive eu vou arrumar esse muro daqui Manualmente porque... Acho que vai ser um pouco mais rápido Porque eles estão travando ali Ah, não tá deixando Nossa, isso é um problema gigante, mano Eu vou ter que mover esse comédia pra cá Vou jogar ele pra cá, mano Vamos começar a fazer o transporte de todos Então, conforme o negócio andar Eu tenho que finalizar esse muro aqui, mano Não posso perder um segundo Senão eu tô ferrado Chega por aqui, por favor Vai, jogo Me deixa entregar ele Meu Deus, tá Beleza, vamos lá Beleza, subiu o muro aqui Guarda florestal Vamos entender esses aqui Como é que eles estão E lembrando que eles estão doentes ainda, né Também tem isso, velho Deixa eu abastecer aqui de energia elétrica também Ai, não coloquei portão, burro Se eu conheço eles querem presa, né Imagino que três Vou deixar eles dormindo por enquanto Eles estão com raiva É raiva, mano Por que ele tá me mandando fotografar, mano Eu tenho pesquisa de raiva, será? Tuberculose, ok Raiva Tirar uma foto de um dinossauro infectado com raiva Ok, eu preciso tirar uma foto Por isso que ele tá me mandando Beleza Tá, agora eu posso fazer a pesquisa de raiva Desbloqueada, beleza Eu nunca sei o atalho desse aqui, velho Um, dois, três, quatro, cinco Não pode fazer seis Ah, de novo não, mano Puta grila, velho Eu vou ter que derrubar todos eles Na base do tranquilizante Até eu terminar de... Nossa, esses aqui também estão doentes O que eles têm? Doença não de... Meu amigo Caraca, calma aí, velho Combustível reabastece, meu amigo Parece que conforto eles têm, né? Não Falta floresta e água pra eles Tá, calma Vamos dar um pouquinho de água Ah, restrição de tênis, beleza Um pouquinho de água Eu preciso dar floresta pra eles também Pra ver se o conforto pelo menos tá em 100% Beleza, tá em 100% Mas eles estão doentes, né? Beleza, cura desse E vem diagnosticar esse Diagnosticar esse Beleza Transportar agora os que estão deitados pra dentro Mano, dilofossauro sempre dá trabalho, mano Ah, eles estão... Nossa, esse aqui tá machucadaço, olha Ele não vai quebrar, né? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Tá machucadaço Pode deitar esse Pode deitar esse aqui também Pô, mano, pelo menos a questão de finanças já não tá incomodando, né? Não custa checar como que eles estão agora Tá, tem uns que estão deitadinhos ainda Eu preciso transportar eles Mas eu acho que... Será que eu consigo fazer mais de um por vez? Não sei, eu preciso de cinco, mano Então vem vocês dois O Elcio precisa repousar Beleza, mano Já vamos dar uma olhadinha no mapa A gente tá fazendo um bom consumo de energia aqui Ah, mas, mano A gente tá gastando horrores, né? Eu não vou... Na verdade, aqui vai ser um caminho pra outra seção do parque, mano Deixa eu pensar É, tá na hora de eu ampliar esse parque Pelo menos mais duas pra cá Dá pra fazer mais uma, pelo menos É, mais uma grandona aqui, assim, ó Na verdade, dá pra fazer duas aqui, né? Dá pra fazer duas Eu preciso fazer uma instalação de energia aqui Eu não vou ter muito como fugir disso, tá ligado? Então eu vou dar um espação pra cá Pô, na real dá pra mandar mais, hein, mano Não dá pra mandar mais aqui? Eu posso mandar... Não, dá pra mandar três, mano Se eu fizer pra cá, dá pra fazer, tipo, três picos aqui Eu faço um aqui Beleza Vai dar pra subir mais um aqui, assim, ó Eu pego nesse canto daqui Jogo pra cá Ah, não deu Tá, fiz merda Beleza, calma Deixa eu quebrar esse lado aqui Eu vou fazer maior, então Porque já não vai dar pra fazer muito mesmo Eu pensei que ia dar pra fazer três Mas não vai dar pra fazer três, não Até porque também são carnívoros, né, mano? Então, tipo, eu vou ter que tomar um cuidadinho um pouco maior De qualquer maneira, né? Vou dar um portãozão aqui que fica perto Aqui fica perto E vou fazer um centro de observação Esse aqui já vai pegar essa área inteira Tentei, 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 tentei Ficou uma bosta, hein? Esse aqui mesmo? Dá ali Tá, acabei um dos dinossaurinhos que tava zoado Esse aqui já tá sedado direitinho Eu só preciso pegar ele E jogar ele pra estação de cura que é aqui Vou dar um grauzinho pra puxar aquele Ah, quatro e dois Beleza, inicia Vamos fazer Vamos dar um pouquinho de descanso pra Wells Caralho, mano Eu tentei, tentei, tentei E fiz essa caca aqui, né? Que coisa horrorosa Quer saber, mano? Eu forcei muito essa subida pra cá Pô, mó erro cabuloso, né? Mó erro cabuloso, mano Não sei porque eu fiz isso aqui, na real Errei muito, mano Que loucura, né? Errei muito Aqui eu errei muito Até dá pra fazer mais um aqui, assim, ó Então vamos fazer o seguinte Pelo menos fazer pra dar uso nisso aqui, né? Puxar pra cá Pra cá Pra cá e dá ali pra cá Não tá incrível não, tá, chat? Eu tô ligado Mas tudo bem Dá ali portãozão Dá ali pico de observação Puxa a estradinha show pra cá E depois essa estradinha já vai vir pra cá também Porque daqui a pouco eu vou ter que crescer o parque nessa direção também Beleza, mano A gente tem duas gaiolas aqui As duas estão com instalação elétrica O que que tá acontecendo? Meu Deus! Para tudo! Por que que... Eles tão morrendo, gente Caraca, peraí O que que tá acontecendo com vocês? Eles brigaram, mano Certeza que eles tretaram, mano Eu posso já mandar o tratamento médico já Pra ir atrás deles, será? Beleza, estão tratados Tá, bora fazer mais uma pesquisa, mano Eu preciso fazer mais uma no mapa de expedições Vamos dar ali Não vou nem pensar Porque eu preciso pegar todos, mano Quatro aqui Posso mandar o Wells sozinha Enquanto isso Vamos Mandar a Remdi descansar Fazer mais uma pesquisa Deixa eu ver se eu consigo, né Fazer mais uma pesquisa aqui Não consigo Vai faltar um de infraestrutura Cara, o parque tá voltando A dar bastante lucro Eu posso recrutar um novo cientista Eu posso contratar um cientista bom Ó, quatro de logística aqui Com um potencial bom de bem-estar Já me ajuda bastante Já me ajuda bastante, bastante E com um bonuzinho de genética A Amina Maci Essa aqui Vai que vai Já pode dar uma treinadinha Show Já vou jogar uns dois pontinhos de bem-estar Por via das dúvidas Então tem um pouquinho de tratamento veterinário também Posso fazer uma pesquisa de infraestrutura Show Quatro Inicia a tarefa Beleza Beleza Posso planejar a próxima expansão do parque, né Vai ser muito fácil também de fazer, não Cara, o maior espaço do parque é esse aqui, né Já tenho Mano, se eu fizer uma instalação elétrica Tipo, vem aqui, assim, ó É aqui, pá É aqui, ó E aí eu já posso planejar os cercados Um dos cercados sai dessa ponta Beleza Transmissãozinha vindo a caminho Oito trodontes capturados Meu, não, seis Seis e oito, beleza Transportar dinossauro Por sorte eu fiz um grandão aqui, né É, mais ou menos grandão, né Beleza Mandei todos pra cá Só que eu já preciso me planejar mais ou menos pra receber eles, né Então eu vou tirar um pouquinho da vegetação Não sei se eles gostam muito Mas com certeza eu preciso fazer água E com certeza eu preciso colocar iscas, né Isca não, né Alimentação pra eles Cadê meu veículo? Três, quatro, cinco Falta um Vai tá vindo ainda Veículo sob ameaça aqui Ah não, velho O que tá acontecendo? Tá entendendo? Esse bicho tá causando, mano Não sei porquê, mas passou Tá Fiz as entregas aqui Deixa eu ver como é que esses bichos estão Cara, 100% de conforto, hein Eles têm comida Eles têm... Já preparei do jeito que eles gostariam de receber ali É, carnívoros normalmente gostam de floresta Eles gostam também de um espacinho livre e tal Gostam de carne, né Então precisa trazer comida Mapa de expedições Já podemos dar ali mais uma expediçãozinha Que é do Metriacantossauro Pode ir você Dos cientistas ainda Eu vou botar um descansinho pro Rhi Vamos fazer mais uma pesquisa de melhoria aqui pra gente Hum, pior que eu não tenho nada pra nada, né Então dá um breakzinho Deixa a galera voltar aí Porque o trabalho ainda vai render um pouco mais Enquanto isso eu vou terminar aqui mais umas jaulas Tá lá, ó Dá ali De novo tem um veículo sob ameaça Ai, é sempre você, hein, mano É sempre esse aqui, velho Por que ele tá tão briguento? Ah, mano, ele tá doente Vamos ver o que tá acontecendo Porque não é possível Ele tá doente, mano Ele tá doente Deixa eu dar ali nos portõezões Portões, portões Fazer os picos de observação Beleza, chegou mais um Três Metriacantossauros Dois capturados Um fugiu, tudo bem Transportar Já tenho o espacinho pronto aqui pra eles Me resta fazer um pouquinho de água só Eu acho A água talvez esteja faltando um pouco Então eu vou dar um grau assim Aqui eu posso fazer mais um lago passando aqui por trás Deixa eu dar ali umas duas iscasinhas Guarda Florestal Pode vir sentir como é que tá a pressão Fazer estradinhas ali De novo veículo sob ameaça, mano A gente precisa entender o que tá acontecendo com a saúde desses bichos ali Não tá legal, mano Não tá legal Posso fazer mais dois centros de observação aqui Pra já deixar pronto Eu coloquei aqui, né Deixa eu ver se eles estão confortáveis Mano, 100% felizes Bastante espaço aberto Ele gosta mais de espaço aberto do que de floresta Beleza, caminho não conectado Tem uns caminhos pra eu fazer aqui em cima Tudo bem, sem problema Cara, na real O que eu tô pensando? Eu nunca me engano Estamos prestes a estabelecer uma nova relação com os dinossauros Nossa compreensão do passado Dará ideias que revolucionarão o futuro De passado, sabemos A gente tá tentando deixar os acidentes pra trás Olha, se me permite Não existem acidentes Apenas causas desconhecidas Nosso erro O erro da humanidade É acreditar que queremos descobrir a verdade Quando a mentira é mais do que suficiente Para nos sustentar Esses dinossauros Geneticamente fabricados São tão reais Quanto desejamos que sejam Por anos Manipulamos e cruzamos cães Gatos e gado Por quê? Não fazemos por eles Mas por proveito próprio Caraca, rolou uma bronca agora do Ian Em uma nova era concluída Surpreenda-nos Devemos nos contentar com isso por enquanto Nosso trabalho Meu trabalho É garantir que estes animais sejam bem cuidados Quanto ao resto Daremos um jeito Sim Sim Muito Caótico Da sua parte Tá lá Não entendi o que ele quis dizer com isso Mas tudo bem Até mesmo nas ilhas Nós nunca criamos algo tão Tão Perfeito Levando em conta Que não podemos soltar os dinossauros Eles nunca se darão conta De que vivem de forma controlada É o máximo que podemos fazer Sim Devíamos estar felizes E... Estamos felizes? Quase Ok Tem alguma coisa te incomodando E não sou eu Não Então... Então... O que é? Esse parque... Não será o último lar deles Não é? Não, claro que não Como poderia ser? É perigoso demais Deixá-los tão próximos da civilização Vamos aonde eles forem Fala sério, Owen Você sabe mesmo o que está falando? Somos uma equipe Eu te conheço, Lerno Você nunca vai dar as costas pra eles Aliás Eu não recomendo Nunca Nunca faça isso E... Eu também não conseguiria Esses animais São nosso destino Não só meu e seu Mas de todos A própria terra Precisa se redimir com eles É Ou cuidamos do planeta Ou os dinossauros Eles mesmos cuidarão Cara, eu queria... Tá lá, velho! Eu ia estar ali já apanhando Eu ia estar ali já apanhando Porque eu ia fazer mais uma central ali de comando Pra cuidar dos dinossauros daquela ala Daquela ala Mas terminamos, senhoras e senhores É isso Vamos ver se tem uma cutscenezinha final Vamos ver como é que é É... É... E você é metido É... Na antiga língua da tribo Milwaukee Significa... O vale dos assassinos Bem adequado, não é? O forte caça o fraco O caçador e a presa otimizam o seu tamanho Aparência, força, visão e velocidade A mente é um constante aprimoramento Visando sempre a tarefa Mais necessária à sobrevivência A evolução é uma corrida armamentista Que nunca cessa Continua até hoje Essa é a vida Ela incentiva a mudança E agora os dinossauros voltaram Para o vale dos assassinos A pergunta não é Se eles pertencem ao Yosemite É claro que pertencem Não Não A verdadeira pergunta é Eles ficarão aqui? Eu não sei, senhoras e senhores Eu sei que a gente finalizou a campanha Do Jurassic World Evolution 2 Foi bem curtinha, né? Na verdade, eu não falei Ela tem agora o modo de você jogar lá no caos Que são os parques de teoria do caos Que tal experimentar o modo teoria do caos? O Jurassic Park agora Ajude o Dr. John Hammond A realizar seu sonho De construir o Jurassic Park Enquanto aprende os fundamentos De criação de um parque de dinossauros Lucrativo e seguro Para seus visitantes E aí a gente então Iria para o teoria do caos agora E depois do teoria do caos A gente teria Aqui a gente tem o Jurassic Park O San Diego O Ilha Sorna no sítio B O Jurassic World E o Retornar à Ilha Nublar Então são outros cinco mapas aí Com temática Jurassic Park Tem o modo desafio também Que é no Canadá, Alemanha, Reino Unido Noroeste dos Estados Unidos E Sudoeste dos Estados Unidos Além de modo livre E DLCs para baixar Mas a princípio A campanha está zerada Eu espero que vocês tenham gostado Foi a última série Que eu gravei aí nesse ano De 2021 2022 podemos jogar mais Quem sabe Por que não Não é não? Vai depender do feedback de vocês Então se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Para muito mais conteúdo Se você não assistiu desde o começo Assiste porque foi bem divertido E eu nem cheguei na parte de marinhos E eu queria muito ter um tanque marinho Que nem esse do desafio Que está aí na tela Mas a gente vai ver em breve Senhoras e senhores Então é isso Gostou? Deixa o seu like Mais uma vez muito obrigado Tamo junto Um beijo É nóis E tchau